Encontrei Hoje é cedo no meu barracão Minha roupa de ponte no chão Fantasia de plumas azuis a rolar E achei em pedaços bem junto a janela Meu pinho quebrado por ela Tal e qual sucedeu na canção popular Bem que eu quis atrás dela sair e brigar Mas depois me lembrei que é melhor Ela ir de uma vez e eu ficar E além do mais sambista até morrer eu sou E onde minha escola for eu vou Amor a gente perde a gente tem Amor que vem Como é que eu posso por ela trocar A emoção de ver Filma dançar Com seu instantáte na mão E ouvir Todo povo Meu povo aplaudir Minha escola A evoluir Minha ala Comigo passar E o melhor Bem melhor do que ela É sair na portela Um samba Um samba de enredo Um asfalto Quando eu Pai cantar Lá, 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 lá. E aí